E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu tô dando aqui para vocês o download da Beauty 3 do Minecraft P0.14 saiu a Beauty 2 então alguns falavam que é a Beauty 1 e acabou eu excluindo o vídeo tá porque sei lá eu fiquei muito confusa ela ficou muito confusa e agora tá a Beauty 3 para vocês aí beleza confirmada então deixa seu like baixa aí o link tá na descrição do vídeo compartilha nas redes sociais se inscreve no canal se for inscrito tudo aqui sobre Minecraft PE e tem Minecraft PC também então segue nas redes sociais que os links estão na descrição do vídeo valeu falou e fui